Afeganistão, presidente Ashraf Ghani, declarou dia de luto nacional depois de um ataque suicida que matou 43 pessoas numa celebração que marcava o aniversário do profeta Mahomet. Yemen, um oficial de alta patente do lado rebelde, está a apelar ao seu líder que para de disparar mísseis contra a Arábia Saudita, enquanto a ONU prepara conversações de paz. França, a Assembleia Geral da Interpol votou e elegeu o sul-coreano Kim Jong-yang, seu novo presidente. Quénia, homens armados, raptaram uma voluntária italiana e feriram várias pessoas. Este é o primeiro rápido de uma estrangeira em seis anos. Japão, as ações das fabricantes de automóveis Nissan, Mitsubishi e Renault caíram depois da detenção do presidente executivo Carlos Ghani, acusado de má conduta financeira.